Nos acordes da sanfona Vou tentando esquecer Quem eu amo está tão longe Eu não sei quando vou ver Foi embora pra bem longe Não deixou nenhum adeus E meus olhos sempre choram Ao lembrar dos olhos teus Vou chorando minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata Ai de amor eu morrerei Essa música também foi gravada pela grande Marinês Que na minha opinião é a maior cantora A melhor cantora que nós temos no norte e nordeste É essa figura extraordinária que se chama Marinês Os acordes da sanfona Vou tentando esquecer Por quem eu amo está tão longe Eu não sei quando vou ver Foi embora pra bem longe Sem deixar nenhum adeus E meus olhos sempre choram Ao lembrar dos olhos teus Mesmo estando tão distante Tenho perto e pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata Ai de amor eu morrerei Mesmo estando tão distante Tenho perto e pensamento Por amar tanto assim A minha vida é um tormento Vou chorando as minhas mágoas Vou chorando as minhas mágoas Até quando eu não sei Se é verdade que o amor mata Ai de amor eu morrerei Eventualidade no lugar Eu sei quando eu atalqueira Até quando eu morrerei Ou sei quando eu morrer Exigiria ve Um rá?